Derrubei um. Derrubei um lá em cima. Ele desceu, ele deve tá por aqui, ó. Ah, vai fugir, né? Você quer vir encher o saco e vai fugir, então? O cara tá pra longe. Calma aí, cuidado, cuidado, cuidado. Tô cercado, mano. Tô cercado. Derrubei dois, derrubei dois. Foi três, foi três, foi três. Agora eu vi os malucos, agora eu vi os malucos. Derrubei um da esquerda. Tá chegando. Derrubei um aqui. Desculpa. Derrubei um aqui. Desculpa. Foi, foi. Peguei. Foi? Foi, foi, foi. Boa. Foi. Tô ouvindo. Desculpa. Ah, velho. Gente, tem cara aqui ainda, viu? Derrubei um. Tô indo. Tá aqui, tá embaixo, tá embaixo. Seguei, seguei. Derrubei. Vai ter mais um, não sei onde ele tá. Atrás da gente. Peraí, esconde, 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 esconde. Tirei o azul. Nossa, como é que isso não foi headshot, mano? Atrás. Tem mais aqui, ó. Derrubei um. Tá. Tem cara aqui comigo, guys. Bom dia, lindo. Bom dia, linda. Antes de começar o vídeo, eu queria dar dois avisos. O primeiro é o seguinte. Eu tô com um site novo, que tá rolando várias notícias de COD lá, de outros jogos também. Então dá uma olhada, porque tá muito massa. E segunda coisa é, ó. Control Shot tá de volta, que é simplesmente o melhor acessório pra controle. Link dele vai tá aí na descrição e no comentário fixado, beleza? Dos dois. Do site e do Control Shot. Gente, é o seguinte. Vídeo de hoje, eu queria passar uma dica pra vocês. Eu vou tentar resumir tudo e deixar bem condensado, beleza? Mas é basicamente o seguinte. É sobre overthinking, que é pensar demais. Existem vários aspectos que vão te ajudar na sua jogatina, certo? Um aspecto extremamente importante é a mecânica. E o que seria a mecânica? A mecânica é a técnica do jogador. Então aí entra várias coisas. Entra mira, entra movimentação. Todas essas coisas vocês conseguem reparar num player, quando é um player muito bom. Às vezes você vê o Nine, às vezes você vê o Tony jogando. Eles têm uma técnica muito boa, certo? E são vários os fatores que levam a ter uma técnica boa. Um exemplo, aqui ó, no mouse, no caso do PC, né? Mas isso serve pra controle também, é a mesma coisa. O jeito que você segura o mouse, ele é um fator extremamente importante. A posição do seu braço na mesa é importante. No caso do console, o jeito que você senta, se você senta toda vez de um jeito diferente, isso vai acabar te atrapalhando um pouco. Então, tipo assim, na parte técnica, todas essas coisas, você tem que levar elas em consideração, sim. A distância que você tá do monitor também é importante. Então, tem uma série de fatores, vários, vários, vários fatores. E você tem que pensar nisso, certo? Galera que costuma treinar bastante, geralmente, presta atenção nessas coisas. Mas o que acontece? Isso pode ter um resultado negativo, e é justamente o que tava acontecendo comigo. Que é o que chama overthinking, você tá pensando demais. Então, durante a minha gameplay, eu tava pensando demais nas coisas. Tipo assim, na posição da minha mão, por exemplo, ó. No jeito que eu tô segurando o mouse, eu tava prestando muita atenção nisso. No mouse, no braço, nesse tipo de coisa. E isso tava tirando um pouco da minha noção de jogo. Que é outro aspecto extremamente importante, né? Você tem a técnica que você usa pra jogar. Mas quando você tá com a técnica consolidada, você consegue começar a prestar mais atenção no jogo. Então, você começa a pensar em outras coisas. Você não pensa assim, será que eu vou acertar esse cara? Você pensa assim, qual é o flanco que eu vou fazer? Aonde que eu vou subir? Será que eu enfrento esse cara? Será que eu não enfrento? Então, o que que começou a acontecer comigo? Eu prestava muito mais atenção em mim mesmo. Aqui, no jeito que eu tô. Do que dentro do jogo e nas estratégias que eu ia fazer, entendeu? Aí eu assisti um vídeo de um gringo falando sobre isso. Sobre pensar demais, né? Overthinking. E eu falei, mano, quer saber? Eu vou tentar. Eu vou tentar desligar completamente. Então, eu entrei no jogo, mano. Eu desliguei. Eu não tava nem aí mais pro jeito que eu tava. Segurando o mouse, pra minha posição, pra tudo. Eu desliguei totalmente disso, entendeu? E aí, o que acontece? Isso fez uma diferença absurda na minha gameplay, velho. Isso fez uma diferença muito boa. Que, no caso, é a partida que vocês vão ver agora. Então, assim, se você tinha esse mesmo problema que eu, eu espero que isso tenha te ajudado. E, tipo assim, não significa que você não vai prestar atenção nessas coisas. Você vai prestar. Mas só quando você estiver treinando, entendeu? Quando você estiver treinando, você presta, sim, atenção. Será que essa posição tá boa? Será que eu mudo? Sensibilidade, sei o que, essas paradas tudo. E aí, quando você for jogar, você desliga completamente e foca só na play, beleza? Então, é nóis. Dá like no vídeo. Tamo junto. E até mais. Tudo bem, pessoal. Vamos trabalhar. Nossa, parece que não caiu ninguém aqui. Os caras fazendo recall. Ai, caralho. Joga o dinheiro, porra. Os caras fazendo recall ali, ó. Ai, caralho. É, bora lá, bora lá. Vou comprar dois Vant aqui, guys. Tô sem placa também. Ih, então fiz merda que eu comprei tudo de Vant. O que a gente acha umas plaquinhas. Nossa, esse cara tá muito viajando, velho. Será que tinha mais alguém no time dele aqui? Ó, miraram em mim, miraram em mim. No avião, no avião. Qual avião? Esse aqui, ó. Ai, tô preso? Tirei o azul, tá sem azul. Pra finalizar. Vou Vantar, guys. Tem pra trocar. Ó. Costas, costas, costas. Sem azul esse doido aí. Ó, tem uma bala de sniper. Meu Deus. Nossa, tem muito cara aqui em volta. Gente do céu. Alguém tem bala de sniper aí? Tem dois aqui no galpão da frente, ó. Última bala, hein. Acertei. Deitei aí no avião. Tem um oito aqui, ó. Peraí, vou ver se esse doido aqui tem. Quem? Tem cara aqui pra tudo que é lado, velho. Ah, é na vida aí, curvo. Ataque de dispersão. Cuidado, hein. Nossa, eu preciso de bala. Eu vou ter que ir pegar, velho. Caralho, tem muita gente virando lá de trás. Calma aí, deixa eu pegar essas balas aí. Cadê? Onde é que tava? Achei, achei. Oito bala, né? Eles tão dentro do avião? Eles tão dentro do avião? É. Tirei o azul, tirei o azul. Ué, não morreu como? Aqui, merda, merda. Merda, merda, merda. Boa demais. Boa. Tô indo aí, tô indo aí. Vocês tem aquele outro vant ou nem? Tá, eu tô ok, tô ok. Tinha mais cara aqui, ó. Derrubei mais um ali. Tem um doido aqui na frente, ó. Minha última bala, guys. Derrubei também. Cadê o doidão que eu deitei aqui, hein? Cadê o doidão que eu deitei aqui, hein? Não, tinha mais um aqui. Acho que ele fugiu, ó. Caralho. Tá porra, mano. Hoje eu tô jogando pouco, hein? Ah, não. Porra, mandaram bagulho aqui e eu morri dentro do avião, velho. Ó, tem cara ali onde a gente tava matando, viu? Eles tão vindo pra cá, ó. Desse rumo aqui do azul. Fica esperto, fica esperto. Tá aqui já, ó. Tá aqui já, ó. Derrubei um. Boa, 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 boa. Faz a play aí, depois seis mil reais. Tem mais um, tem mais um. Boa, guys. Tô sem plate, hein, velho. Tem aqui plate. Tem uma tira no trem. Ah, o trem tem bem, não. Sem azul esse doidão aí. Mochilão aqui. Matei. Ó, a caçada tá lá na cabaninha lá, ó. Vou tentar pescar ela aqui. Sem azul da esquerda. Mochilão ali. Deitei. O outro tá aqui em cima, guys. O cara já tinha um vantolito aqui pra nós. Tem. Já foi, das costas já foi. Sem azul. Esse doido aí tá sem azul. Vou vantar, velho, que eu tô perdidaço aqui. Ó, tem um em cima aqui, ó. Tem, tem um em cima. Ele pulou, ele pulou. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Esse aqui foi, esse aqui foi. Ele tava solo. Derrubei mais um aqui. Vai ter esse doidão aí. Derrubei um. Ai. Mano, eu achei que você era o cara, velho. Aqui. Ô, doidão, ele ressoei, ressoei. O cara tá aqui, ó, nesse galpão aqui da frente, viu? Olha lá, ó. Olha lá, ó. É, é. Não vai ficar campeirando aí não, né, amigão? Gente, bora aqui, ó. Na loja. Tem um caído e o outro meia. Caralho. Tem três, guys. Nossa, errei bala, eu errei bala. Pelo menos consegui deitar o doido. Ó, esse predinho aqui tá dos bão, hein. Não tem em cima também, curva. Caralho, não consegui finalizar, velho. Errei todas. O cara falando. Ó, pegou aqui. Eu ia pegar um motinho aqui. E aí. Vai morrer, vai morrer. Ah, não. Caraca. Vai, 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 vai. Até o motinho tá na vida, mano. Tá na vida? Tava na vida. Então já era. Ó, desceu. Ah, esse aí foi embora, então Boa, 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 guys Guys, olha só, tô concentrando na gameplay Mais do que na técnica Tá saindo uma gameplay foda Gameplay foda Meu medo era justamente esse Os cara tá aqui embaixo, ó Pera, você tá mudando aonde? Tá na vida Aonde? Lá embaixo? Dá uma compra, dá uma compra, dá uma compra Tá caindo aí, tá caindo aí Boa, boa, boa Boa Tá aqui, ó Derrubei Na vida, isso aí Boa Boa time Peguei Ah, filha da puta Tem mais um aí, ó Será que é o que eu deitei? Acho que não Não, é, tá dentro do prédio Entrou no prédio aí Entrou no prédio verde É, 30 metros Ele deve tá subindo Cuidado, Tony Boa, boa Brabo Seu gostoso Ó, tem um doidão na casinha ali da frente Derrubei esse aí Na esquerda vai ter Derrubei também Nossa, tomei desse doido aí, ó Tem um caído aí no gramado, viu Fica esperto Não sei se ele vai ressar Ó o garfinho Aqui tinha um Embaixo Deitei um Mais atrás Tem outro no posto Aí na frente Outro na frente aí Tá na pedra ali, ó Na pedra Já era esse aí Boa Vamos sair daqui Senão a gente toma gate, guys Seguindo Já era Nice Tão aqui E tem na compra Nas costas tem, guys Na casa aqui, ó Na casa Nossa, tem aqui, guys Eu vou usar o self Vou deixar que eu vou gastar o self Nossa O cara escrutou Dois contextos aqui no mundo Eu obei dois Boa, time Boa, boa É isso É isso, isso Tá muito bom É mais quatro E mais dois Com dois Cadê? Cê é um Não me trolei, velho Vai Vai, foi boa Bora Cara, alguma coisa me disse Que ele vai tá pra cá, ó Quarenta metros pra frente Bem pra esquerda aqui, ó Bem nesse rumo aqui, ó No azul Ele tá na casa, então Aí, ele ali embaixo Boa, guys Boa É isso Porra, que partida foda, mano Nossa senhora Que partida boa, mano Dá um salve pro YouTube, hein Salve, alvo Let's go Salve, salve, afaziadinho Do bem Não acredito Que eu vou pro YouTube Com o corpo Hum É, outro bem Cê é louco Vocês jogaram demais Cê é louco Partidona, velho Tá Tchau Tchau Tchau